Paramos de novo e agora tem mais uma apresentação. Qual é a música? É, eu vou andar de trem. Não, tu já cantou eu vou andar de trem. Canta, eu vou andar de trem. Eu vou andar de trem de novo, tá galera? Então vamos lá. Eu vou andar de trem Você vai também Só falta E o dedinho pra cima Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu saí pra cortar meu cabelo E o da Li Livinha Ela tá ali sem cinto Porque o Edgar parou aqui pra abastecer o carro E eu trouxe a câmera pra levar vocês juntos E também pra gente registrar esse corte de cabelo Nunca registrei cortando cabelo E tá na hora já Tô com as pontas bem secas E a Livinha É porque o sonho dela, gente É ter cabelo grande Cabelo igual o da Lara Só que ele tá crescendo E como ela cortou só uma vez Olha lá Ó, tem que cortar as pontinhas Pra ele vir mais forte e saudável Então vamos registrar e vamos lá Obrigada A gente já rodou a cidade inteira atrás de um salão Pra cortar o cabelo Nosso cabelo E não tem Tá tudo fechado É tudo com programação Eu imaginei já que poderia não dar certo Então a gente vai deixar pra cortar na quinta-feira Hoje é terça Não Lelica Quer curar o cabelo? O que a Lelita tá comendo? O que que é isso? Não sei Tic Tac O que? Tiki Tac O que? Tiki Tac O que? Tiki Tac Tiki Tac O que? 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 Lívia, fala tic-tac Tic-tac O Edgar parou aqui no mercado pra comprar pão Que a gente vai tomar café Mas a Lívia quer dar um show pra vocês Ela quer cantar a música de Natal Né, Lili? Então senta aí e vamos cantar E do sapo Duas músicas Então vocês deixem muitos likes aqui pra ela Porque ela gosta muito de se apresentar Daí se vocês deixarem bastante like Ela canta outras músicas, né filha? Então vamos ouvir Um, dois, três e... Valendo O sapo Poiou Poiou Espera que ela tá se apresentando Espera Apresentação Não, primeiro eu vou andar de tem Ah tá Vou andar de tem Vou andar de tem Vai também Só falta Pagar passagem Passagem Velho tem Pai O dedinho pra cima Depois ela canta outra, né? Vamos lá tomar café? Então vamos, amor Agora a minha de Natal assim No joelhinho Ah, tá, coreografia Deu, Lili? Deu Acabou, valeu, Lili Tchau, pessoal Dê tchau, Lili Beijinho da Lili Paramos de novo E agora tem mais uma apresentação Qual é a música? Eu vou andar de trem Não, tu já cantou Eu vou andar de trem Eu vou andar de trem de novo, tá, galera? Então vamos lá E o dedinho pra cima? Vai lá, Lili, canta outra pra nós Feliz de Natal O que que a música do Natal tem a ver com o trem? Tá, fala pra mim O que que o trem tem a ver com o Natal? Feliz de Natal Olha, ela tá maluca Olha, ela tá maluca Feliz de Natal Feliz de Natal Que sorriso é esse? Feliz de Natal Tchau, tchau Tchau, tchau